Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vim trazer aqui um vídeo com vocês que eu já fiz há muito tempo atrás Eu confesso que acho que a primeira vez que eu fiz esse vídeo, mano, eu tava lá na praia no ano passado Tem assim, mais de um ano que eu fiz esse vídeo, deve ter quase um ano e meio já E vocês curtiram muito, cara Eu acho que eu até cheguei a trazer a parte 2 porque vocês curtiram muito mesmo Mas não cheguei a trazer a parte 3 Então esse vídeo é a parte 3 do vídeo, mas quem caiu aqui de paraquedas vai gostar do mesmo jeito, tá? Pode ficar tranquilos que mesmo sendo a parte 3, pra você é como se fosse a parte 1 Você vai entender tudo, fechou? Basicamente nós vamos trazer aqui animais do Minecraft pra vida real Basicamente como esses animais do Minecraft seriam na vida real, tá? Tem algumas aí que são imagens reais e tem algumas que são imagens criadas, né? Porque por exemplo, zumbi, zumbi não existe na vida real Então eles tiveram que criar uma imagem pra como seria o zumbi na vida real Acho que deu pra vocês entenderem mais ou menos, né? Eu confesso que eu nem sei se tem zumbi porque não foi eu que fiz esse vídeo Foi a produção Então eu vou só reagir Vambora! Bora reagir comigo? Então antes de começar esse vídeo já deixa bastante like aí embaixo Se inscreve no canal se você não for inscrito pra você não perder nenhum vídeo E bora pro vídeo, mano Não quero enrolar muito não porque eu tô doido pra ver esses animais aqui, ó Começando aqui, primeiro temos a galinha na vida do Minecraft E basicamente essa seria a galinha na vida real Por que que não pôs uma galinha real, mano? Uma galinha de verdade Bora, bora lá Esse é o lobo no Minecraft E esse... Ó, velho, tá brincando comigo, né? Prontuzão! Olha o lobo que eles colocaram na vida real, mano Não tem nada a ver com o lobo, mano Esse aí, como vocês estão vendo, é o zumbi em cima da galinha, né? Existe esse mob no Minecraft, não sei se vocês conhecem Mas existe o mob do zumbi em cima da galinha Inclusive é muito chato, mano Porque você tem que eliminar um dos dois primeiro, enfim Agora vamos ver o que que a produção preparou pra como eles seriam na vida real, mano Quero nem ver Ô, velho Ah, não, mano Eles colocaram um cachorrinho em cima da galinha, mano O pior é que ficou muito parecido com o mob do Minecraft Tipo, muito parecido Olha um do lado do outro, mano Ficou extremamente parecido Só que não é um zumbi, né? Basicamente é um cachorro Mas a ideia na vida real seria basicamente essa aí, tá? Basicamente essa aí Bora pro próximo Aqui nós já temos aqui Como que é o Ender Dragon, né? No Minecraft E como seria um dragão na vida real Tá? O dragão na vida real seria assim, ó Mais orgânico, tá vendo? As asas, ó Aparecem asas de morcego mesmo Será que já existiu dragão algum dia na Terra? Tipo, de onde eles tiraram a ideia de dragão? Será que alguém foi lá um dia e falou Ah, deixa eu criar um animal aqui que vai se chamar dragão Tá ligado? Depois eu quero ver a origem dos dragões, mano De onde surgiu essa ideia? Mas basicamente seria assim O do Minecraft e na vida real E esse eu achei que pareceu bastante, pra falar a verdade Ficou muito realista Enfim, bora pro próximo mob Esse agora seria o esqueleto O Wither Skeleton, né? Que é o esqueleto Wither, basicamente Então esse esqueleto é aquele que a gente acha no Nether, tá? Não é aquele esqueleto que a gente vê nos mapas normais Porque o esqueleto no mapa normal tem Ah, que flecha Mas enfim Como seria um esqueleto na vida real Eu já imagino Mas provavelmente a produção fez alguma brincadeira Vamos ver Olha isso, mano Vê se eu vi o que a produção faz com esse negócio, mano Eles botaram um esqueleto com uma espada na mão Correndo atrás do cara, mano Será que isso é um vídeo? Será que esse vídeo existe? Mano, depois eu quero ir atrás desse vídeo, mano Não parece? Não tá aparecendo um vídeo? Como se tivesse realmente um esqueleto correndo atrás do cara, mano Se vocês quiserem eu posso trazer esse vídeo, mano Pra gente tentar reagir a uns vídeos assim meio bizarros Tipo, vídeos dos mobs do Minecraft na vida real Ao invés de ser fotos, a gente traz vídeos O que vocês acham? Pode ser uma ideia legal E aí eu vou atrás desse vídeo aí, ó Caraca, da hora, mano Da hora, da hora Engraçado, engraçado Bora pro próximo Agora, basicamente, é o Enderman Enderman é basicamente um mob Todo preto mesmo Que fica saindo esses negócios roxos, tá? Porque ele tem o poder de se teletransportar Pra mim, se eu tivesse que escolher Em ser um mob no Minecraft Eu escolheria ser o Enderman Com certeza, mano É o mais doido, mano E ele se teleporta E tá, mano, doido demais Doido demais E aqui do lado temos o Enderman na vida real Que basicamente eles pegaram E falaram que é o Enderman na vida real Isso aí Nadando, no caso Parece, mais ou menos Fala aí Fala aí Parece, rapaziada? É, não sei Faltou aí O poder de teletransporte Aqui tá nadando E na verdade o Enderman não gosta de água O Enderman leva dano Quando entra em contato com a água Então assim, não teve muito a ver com o Enderman Nem sei, não Mas tudo bem É brincadeira, né? Que a produção gosta de fazer Bora pro próximo Agora nós temos aí O boneco de neve Né? Que tem a cabeça de abóbora Dois gravetinhos na mão E basicamente um corpo de boneco de neve E o boneco de neve na vida real É assim Cara, tem tanto boneco de neve melhor A produção me coloca Esse, mano Por que esse, cara? Se bem que esse aqui é bem gigantesco, né, mano? Tipo assim Se forem esses dois meninos aí Que fizeram esse boneco de neve, mano Eles tiveram a manha demais Só que faltou a cabeça de abóbora E os braços de graveto No caso Mas enfim Na vida real O boneco de neve é desse jeito No Minecraft O boneco de neve é desse outro jeito Que vocês estão vendo É, exatamente Bora pro próximo mob Esse aí agora é o Ghast Pra quem não sabe Ghast é fantasma, né? Então assim Eu acho Se eu não me engano Não me levem a mal Se eu tiver falado errado O nome de fantasma em inglês Mas O Ghast No Minecraft é assim Ele inclusive é gigantesco E parece mais um Sei lá Uma água viva Tá ligado? O Ghast Eu acho que ele foi inspirado Na água viva Não é possível E na vida real O Ghast Não tinha Imagem melhor do que essa Pra representar um Ghast, mano É igualzinho, mano A cabeça grandona do Ghast E tudo mais É parecido Só que na verdade Isso aí tá parecendo O Homem-Ovo Vocês já assistiram O filme do Garfield, mano? É Garfield? Não, não é Garfield, não É O Gato de Botas O amigo dele é um Homem-Ovo Fala se não parece, mano Olha isso aí Tá parecido, hein, mano? Tá parecido Enfim, bora pro próximo Esse mob aí agora Eu confesso que eu nunca vi no Minecraft Tá? Mas eu sei que existe Eu conheço esse mob Ele é inclusive pequenininho Assim, na verdade Ele não é grande Ele é tipo uma fadinha Tá ligado? E agora vamos ver como seria ele Na vida real Caraca A produção conseguiu achar Um fóssil de fada, mano Um fóssil de fada Mano Sério Juro Será que isso aí é real? Tipo Isso realmente foi encontrado Na natureza? Porque se sim As fadas então Realmente existiram, mano Caraca, velho Que da hora Muito doido Esse aí foi o mais legal pra mim De verdade Porque é tipo uma fada No Minecraft Uma fada na vida real Basicamente Mas eu acho que não é de verdade não Porque eles não iam pegar um fóssil Com a mão desse jeito, mano Porque ia ter perigo de quebrar Perder aquele Aquela coisa toda intacta Que já estava, tá ligado? Mas enfim Achei muito doido E bora pro próximo Esse aí Já não tem como errar, né? É o morcego do Minecraft E o morcego na vida real, mano Esse, na verdade Pra mim, é o que mais parece É, eu tinha falado o outro Mas esse Assim, não teve erro Tá ligado? O Minecraft acertou Ao fazer um morcego No Minecraft É basicamente assim mesmo Bora pro próximo já Aqui está o esqueleto normal, mano O esqueleto no Minecraft E o esqueleto na vida real É, esse Esse também não teve erro, né, mano? É parecido É parecido Aqui é um esqueleto Sem nada na mão Aqui também Esqueleto sem nada na mão Na verdade eu não tô vendo a mão Mas é basicamente isso Da hora Da hora Bora pro próximo Olha aí, rapaziada Agora nós temos a imagem De uma aranha No Minecraft Que tem esses olhos vermelhos Essas partes vermelhas No corpo E aqui temos a aranha Na vida real, mano Que temos exatamente As mesmas partes vermelhas Só não são nos olhos, né? Então assim Elas ficaram ali Na parte traseira Da aranha Mas Essa aranha Acho que é a mais parecida Realmente, mano Tipo É uma aranha Toda preta Com alguns detalhes Vermelhos Como a do Minecraft Então assim Essa aí realmente É bem Parecida Com a aranha Do Minecraft Bora ver então O próximo mob Ah Agora eles colocaram O boneco de neve Com a cabeça de Abóbora, mano Olha isso Agora sim Claro que o corpo aí Ficou Assim Deu pouco contraste Com o fundo Então fica meio difícil de ver Mas olha só Dá pra ver Que ele tem os bracinhos De graveto E tem a cabeça de abóbora Então esse É o mob do Minecraft Perfeitamente reproduzido Na vida real Vamos ver o próximo agora Ah Meu Deus do céu Eles colocaram o golfinho Mano Olha só o golfinho No Minecraft E o golfinho na vida real Cara Um dos animais mais fofinhos Do Minecraft São o golfinho E a tartaruga Pra mim, mano Mas olha isso, velho Olha o golfinho A representação Na vida real É basicamente assim, mano Então tipo Eles acertaram Fizeram tudo direitinho A barbata Aí dos lados Em cima também Esse negócio O biquinho Olha o biquinho, mano O biquinho ficou igual O biquinho ficou parecido Eita Esse aí Eu acho que eu já até mostrei Em um vídeo meu Mas pra quem perdeu, ó Esse é o zumbi afogado Né? No Minecraft Esse mob chama afogado E aí Seria o zumbi afogado Na vida real, mano Olha isso É bem bizarro E esse é bem parecido, mano Porque ele seria basicamente assim, né? Um animal que meio que Sobrevive Embaixo da água Da hora Da hora Bora pro próximo Mano, agora eu quero ver Quem a produção preparou, mano Porque agora nós temos um Creeper Vamos ver como seria o Creeper Na vida real, mano Como seria? Como seria? Como seria? Eles colocaram o Creeper na vida real Como se ele já tivesse explodido, mano E como se tivesse alguém aqui do lado, ó Como se alguém tivesse ficado aqui do lado E ficou só a marca dos pés, mano Ah não, é a produção zoa demais, mano A produção zoa demais Achei que eu ia ver Uma representação do Creeper na vida real Mas na verdade é uma representação de quando ele já explodiu, tá ligado? Esse é o outro tipo de zumbi, mano Eu esqueci o nome dele Mas é tipo um zumbi do areal, tá ligado? E assim seria ele na vida real Ele seria basicamente assim Imagina você achar um zumbi desse andando Vindo na sua direção No Minecraft, você acha? Na vida real, ainda bem que a gente não acha, né? Mas ele seria basicamente assim Aqui nós temos agora o urso polar na Minecraft E o urso polar na vida real, mano E por incrível que pareça Esse urso polar tá saindo de dentro de um ônibus Me explica por que isso Por que colocaram o urso polar Dentro de um ônibus É Enfim Legal A produção gosta de zoar, né? A produção gosta de fazer umas brincadeiras Pelo amor de Deus Vamos pro próximo, deixa eu ver É, com o último mob Teríamos aqui o zumbi normal agora E o zumbi normal na vida real Ele seria basicamente assim Essa foto tá bem ruim Poderia ter pego, às vezes O zumbi daquela série The Walking Dead Tá ligado? Que, tipo, é um zumbi bem mais produzido Mais bem feito Mas, enfim, mano Basicamente um zumbi seria assim E todo mundo teria medo mesmo Não tem jeito Zumbi na vida real Tem gente que tem vontade De ter o apocalipse zumbi na terra Tá ligado? Mas eu não, mano Eu tenho medo pra caramba Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham curtido E se vocês gostaram Já deixa bastante like Pra eu trazer a parte 4 desse vídeo Dos mob do Minecraft Na vida real Se inscreve no canal também Porque tem 2 vídeos por dia O meio dia E o às 7 horas da noite Me siga no Instagram também Pra você não perder nada Do que eu posto lá Tem muita coisa legal pra vocês lá também Se inscreve no canal da Natália Que está aí na descrição Tá bom? Tem muito vídeo legal no canal dela também Não deixe de se inscrever Que vocês não vão perder nada É isso, rapaziada Até o próximo vídeo E tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON